As empresas de Cachoeira do Sul, o panorama que a gente tem do município não é diferente dos municípios do estado como um todo, até porque a gente não consegue estratificar como um todo. A gente tem nesse levantamento que foi feito com mais de 1.200 empresas clientes do Sebrae, 70% das empresas foram atingidas negativamente pela pandemia. E disso ainda temos mais 20%, que esse é o lado bom, o lado cheio do copo. Também houveram empresas que foram afetadas positivamente. Só para te ter uma ideia, 78% do faturamento das empresas caiu. 9% de alguma, houver 9% de incremento em empresas de faturamento. E 13% permaneceu inalterado. Mais de 50%, 53% das empresas, o seu faturamento caiu mais de 50%. Ou seja, é um problema seríssimo, seríssimo do que está acontecendo, não só em Cachoeira, no estado como um todo. E é nesse turbilhão que o Daniel, a esposa e um sócio vão inaugurar uma nova loja. E a gente já vinha com esse projeto desde o ano passado. A gente abriu o CNPJ um dia antes de ser decretado o fechamento do comércio aqui em Cachoeira do Sul. Então a gente já estava com esse projeto um pouco antes. Mas em nenhum momento a gente pensou em abortá-lo. Até porque um dos sócios, ele deixou uma outra atividade que ele tinha para embarcar de cabeça nesse empreendimento. E a gente tem absoluta certeza. Vai ser difícil no início? Vai. Mas Cachoeira é uma cidade que as construções hoje estão acontecendo. O pessoal do setor construtivo está trabalhando, não foi muito afetado. A gente acredita que isso é um incentivo para a gente manter esse empreendimento. Outros encontraram novas maneiras de seguir com as vendas, mesmo na crise. Nós temos três cases muito legais, coisas que foram feitas simples, porém muito eficazes. Nós tivemos uma empresa, uma malharia de Cachoeira do Sul, que ela lidava com uniformes. E tu vê, para terem uma ideia, ela tinha inclusive um estoque bastante grande antes da pandemia. E quando aconteceu a pandemia, toda a produção foi interrompida. E aí a gente procurou, ela nos procurou, a gente procurou essa empresa. E essa empresa, no momento que parou, respirou fundo, a empresária respirou fundo. Ela conseguiu, em cima daquele estoque, trabalhar com máscaras. Tu vê, em cima dessas máscaras, ela conseguiu pegar aquele estoque que estava parado, transformar em produto, transformar em dinheiro. E o mais interessante disso tudo, conseguiu novos clientes para a empresa. Pode ser que passado isso, ela volte, com certeza volte a fazer uniformes, mas ela também ampliou a sua carteira de clientes com um novo produto. Ou seja, ela mudou, remodelou o negócio dela. Parece uma coisa tão simples, mas ela conseguiu pagar as contas, elas estão conseguindo sobreviver. Porque a grande luta hoje do Sebrae é ajudar as empresas a sobreviver a esse momento. Nós também temos aí, Cachoeira do Sul, uma coisa extraordinária que aconteceu com uma empresa do setor muito tradicional, que é restaurantes, churrascarias. Só para terem uma ideia, aconteceu a pandemia, essa empresa de gastronomia, ela aumentou 140% as vendas por delivery. E em cima desse incremento de venda, ela teve condições, inclusive, de se manter viva durante esse período. E ao mesmo tempo, inclusive, o sistema de buffet dela teve que ser refeito, ou seja, ela mudou, ela replanejou o seu negócio para que ela pudesse sobreviver. E é um case positivo. Ela participa de projetos onde ela também faz interação com outras empresas de outros municípios, de outras regiões, onde ela está trazendo boas práticas. Nós tivemos uma empresa especializada em aviamento e artesanato, que é uma coisa que, em algum momento, é deixada à margem, quando existe um caos no plano. O que ela fez? Ela buscou, através das suas redes sociais, ela começou a trabalhar, estudar, se aprofundar em cima de marketing digital, contratou empresas de consultoria para auxiliá-las. E hoje ela consegue sobreviver e ampliar empresas de Cachoeira do Sul. Voltando à novidade do Daniel, a partir de agosto, o município vai ter a casa do eletricista. Tem tantos eletricistas, tantos construtores que já nos estão procurando, que estão precisando de material, que estão tendo que comprar fora de Cachoeira. Para teres uma ideia, a gente já tem uma gama grande de profissionais dessa área que nos procura para saber quando vai abrir até alguns com projetos que já estão em andamento, estão esperando a abertura da loja para a gente iniciar essa parceria. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL